A Polícia Federal deflagrou aqui em Três Lagoas na manhã de sexta-feira a Operação One Quarter com o objetivo de combater crimes de moeda falsa e corrupção de menores. A primeira vara federal de Três Lagoas expediu dois mandados de busca e apreensão e esses mandados foram cumpridos em Bataguaçu, que fica a 120 quilômetros daqui. Durante as diligências, os policiais federais encontraram um quilo de substância análoga à cocaína R$ 10 mil em espécie. Diante da situação, a pessoa foi presa em flagrante de delito. As investigações policiais iniciaram com duas notícias de crime nas quais identificou-se o envolvimento de uma mulher em suposta atuação criminosa. Investigada, ela aliciava adolescentes para que introduzissem em circulação notas falsas aqui no comércio local, saindo assim impune. Como forma de pagamento dos adolescentes, recebiu um quarto do troco da Operação Compra e Venda. A ação criminosa ocorria aqui em Três Lagoas, mas essa mulher estava presa e atuava em Bataguaçu. Por enquanto, os mandados expedidos foram cumpridos só lá na cidade vizinha, mas as investigações continuam aqui em Três Lagoas. Tchau!